Fala aí galera, firme! Galera, hoje nós estamos aqui no Corco dos Firmino e hoje nós vamos mostrar para vocês como vocês conseguirem semente ou muda da couve do rio ou mais conhecido como couve carioca Fala aí galera, beleza pura, sem mistura Galera, hoje nós estamos aqui no Corco dos Firmino na plantação de couve do nosso parceiro Andrinho e hoje nós viemos aqui para falar para vocês como vocês vão fazer para conseguir a semente ou que seja a muda dessa couve antes disso vou dar um giro aqui só para vocês verem que couve luxo e a quantidade de couve que o Andrinho tem aqui ele está ali carregando as caixas daqui a pouco ele vai estar participando com nós aqui essa aqui é a mais conhecida como couve carioca aqui na nossa região nós conhecemos como couve carioca todo mundo fala assim, o couve do rio aí tem algumas pessoas que deixaram nos comentários falam, qual que é o nome verdadeiro da couve? falam, esse é o nome que eu conheço aqui todo mundo aqui na nossa região chama essa couve desse nome mas eu não sei se realmente é o nome verdadeiro dela talvez ela pode ter outro nome e antes de nós falar um pouquinho sobre a semente e sobre as muda já deixa aquele forte like e se inscreve no nosso canal para estar fortificando ainda mais o nosso canal isso aqui é para vocês verem como que essa couve é diferenciada olha o tamanho da couve consistência, o tamanho da folha essa couve está sendo um sucesso aqui na nossa região depois o Andrinho vai falar um pouco sobre vocês vão entender está carregando as caixas já jogou as caixas nas costas menino trabalhador, viu? que Deus continue abençoando esse todo mundo aqui que é de domingo a domingo agarrado aqui na horta não para não olha lá, olha está parecendo uma formiguinha, né? carregando a folha vai vendo o padrão o menino é chato, olha olha, eu estive conversando com um agrônomo amigo nosso e ele estava me falando um pouco sobre a semente dessa couve porque que deve ser tão difícil encontrar a semente dessa couve diz ele que a maioria das empresas de negócio de semente eles focam muito em semente de verduras que eles tem que estar sempre samiando sempre renovando a couve a couve você comprou uma vez depois você tira a muda, você não compra mais e o foco deles não é tão grande assim na semente de couve igual nas outras verduras igual um tomate vou dar um exemplo no tomate no tomate você compra a semente sameia aí depois você vai ter que comprar outra semente de novo geralmente as pessoas não tiram a semente do tomate porque se tirar a semente do tomate também o tomate vai sair mais fraco ele foi tirando as mudas deixa eu mostrar para vocês aqui olha aí, olha essa mudinha que está saindo aí já é para nós eu conversei com o Andrinho aqui olha aqui que mudinha linda as maiores ele tirou um pouco dessas mudas e plantou uma moita mais nova que nós vamos até mostrar para vocês também lá e eu pedia para segurar algumas mudas que eu vou estar plantando lá em casa e vou estar enviando para todo o Brasil pelo correio a gente vai fazer um teste para ver se realmente dá certo porque eu estava conversando com algumas pessoas que já recebeu muda de couve na caixa de isopor, de papelão e deu super certo aí a gente vai fazer esse teste para estar enviando para vocês aí a gente, mas aí nós já vamos anunciar no YouTube a quantidade muda que tem disponível o valor ou a gente combina com a pessoa a pessoa fala a quantidade que quer e a gente prepara para a pessoa que sem essas mudas vocês não vão ficar não se Deus quiser nós vamos futuramente aí eu vou arrumar para vocês muda dela só a semente que igual eu falei que não dá para arrumar que é difícil de arrumar eu cheguei já pesquisar bastante olhar com algum agrônomo mas não consegui mas se caso a gente conseguir também alguma semente aí a gente entra em contato com vocês mas o mais provável é a muda e o bom de vocês já também pegar a muda que você já vai chegar plantar rapidinho com 30 dias você já tem couve olha aí essas aí estão mais pequenas porque igual eu falei com vocês tirou muda aqui essa semana, acho que é uma semana retrasada deve ter uns na verdade uns 20 e poucos 30 dias olha aí que muda luxo isso daqui eu vou até arrancar aqui para mostrar para vocês olha aí que muda filé e vocês mesmo já sabem que essa aqui é muito mais resistente que a couve-manteiga o pessoal aqui na nossa região está abandonando a couve-manteiga para plantar dessa couve por causa da resistência dela por causa do nematóide que a terra você vai plantando muito, muito tempo aí costuma dar umas pelotas na raiz e e essa daqui já está sendo mais resistente o pessoal está gostando muito isso aqui é para vocês verem que dá para a pessoa viver de couve o Andrinho aqui só vive de couve ele, a família dele só couve é bastante couve que eles têm uma moita já vai ficando velha já vai tirando e vem com outra moita nova e a couve no meu ponto de vista eu acho que é a melhor hortaliça que tem para você mexer para a pessoa que está com pouco dinheiro e quer começar na roça melhor hortaliça que existe daí 30 dias você planta 30 dias você já está colhendo aqui na nossa região foco muito grande em couve couve, alface hortaliça em si, café muita coisa mesmo pessoal e tem muitas pessoas que talvez você chegue num você chegue num sítio aí eu pergunto ao cara ô quanto que está valendo esse sítio seu o cara fala ah estou vendendo 300 mil um alqueiro de terra a pessoa talvez que está assistindo acha caro mas só o que acontece essa região nossa aqui é uma região muito valorizada porque é um clima muito bom aqui para hortaliça café tudo enquanto há pessoal olha o Andrinho está carregando as caixas ali a lata de baixo daquela árvore ali ali já vem o caminhão todo dia de domingo a domingo vem o caminhão ali para puxar pegar verdura não é um comprador só é muitos comprador aí o caro se torna barato porque você compra uma terra aqui mas você não precisa comprar também um alqueiro de terra você pode comprar essa área dessa aqui não sei que quantidade de terra que é mas você pode comprar meia alqueira de terra ou metade de meia alqueira de terra que dá para você sobreviver na verdade dá para você sobreviver até com os quatro lotes se tiver uns três a quatro lotes plantando covo já dá para você sobreviver tranquilamente ótima dica para você que quer abandonar a rua e ir para a roça e morar no sítio e se vocês também estão gostando do nosso conteúdo pessoal deixe aquele forte like e se inscreve no nosso canal isso aí ajuda muita gente para a gente estar trazendo mais conteúdo para vocês igual vocês mesmo sabem que o nosso foco aqui é mostrar a realidade do que as pessoas vivem na roça tem muita coisa aqui para nós desbravar para mostrar para vocês vocês não estão entendendo muita coisa mas muita coisa mesmo pessoal vou dar um giro aqui para mostrar para vocês o terreno desse homem na verdade da família dele o pai dele está lá embaixo mexendo com o inhame esse terra luxo aqui é onde está a arada e aqui pessoal nós estamos em uma moita de couve um pouco mais nova né André isso essa cor está com 30 dias 30 30 vai vendo o padrão foi plantada com o passado as primeiras 12 carreiras a net toda da mesma idade não né não por exemplo as primeiras 12 carreiras é mais nova depois tem 4 que foi plantada na outra semana depois mais 4 e foi plantando até fechar a quadra lá embaixo Andrinho até comecei a falar com o pessoal que hoje a sua produtiva de couve é todas essas couve do rio essa couve carioca que você começou com pouco também né eu estava falando com o pessoal você começou com quantas quando eu comecei o Regis ele me arrumou para mim acho que duas mil muda duas mil duas mil duas mil eu tirei qualidade fiz três mil de três mil eu fiz sete de sete hoje tem mais de 20 mil pés de couve mais de 20 mil pés de couve é hoje o plantado dela tem plantado sim mas varei entre colena e plantada nova né mas em dois mil pés eu fiz vinte vinte mil pés é para você ver pessoal aqui no canto aqui tem umas mudinhas aqui que você deixa para replantar isso daqui é que fechou a moita lá embaixo não tinha mais onde plantar né ah tá você deixou no canto aí é precisa de replantar de todo jeito aí a mãe preferiu colocá-la aí né pega água não tem nada plantado e aí mais para frente limpando ela agora pode replantar né limpando edubando então você a couve manteiga que tipo assim couve manteiga que era como se fosse a peça fundamental era que tinha é que tinha né era que tinha tinha outra qualidade uma couve uma couve verde das folhas grandes grandona tinha uma couve repicadinha que dava uma folha redonda tinha só que não aprovou plantou aqui nesse lugar aqui não aprovou não ali na terra do vizinho ali que nós arrendou um pedaço aqui um ano acho que ano passado plantou ela saiu saiu formou bem só que ela dá deficiência demais entendeu entendi eu pensei em chegar em parar rapaz eu plantei com a couve porque toda vez que você plantava ela dava pelotinha na raiz ficava com a couve feia fraca você cuidava não formava aí eu cheguei e falei assim não vou parar aí o o menino falou não vou arrumar pra são as mudas e tal e aí conseguiu as mudas e foi plantando foi dando certo foi tirando qualidade e tipo assim o C tem um ano você já não tem couve manteiga nenhuma não a gente vê que tem algum pé no meio da horta pouca coisa né isso a gente vê que tem muitas pessoas que ainda tá preso com essa couve tá com medo não tem aqui na nossa região menos de vez em quando que a gente vai visitar alguém assim as pessoas tem parece que tá ainda com o pé meio atrás o C já chegou já meteu o peito e falou não vou plantar isso tudo o pessoal falou muito bem eu não tinha conhecimento eu cheguei na hora do menino e falei essa couve tá com 6 meses e uma couve tá bonita parecendo uma couve 6 meses 6 meses você vai plantar você vai gostar ela é mais enjoada ela é mais dura pra apanhar faltar adubos amarela mesmo se faltar folha isso rocheia a folha se faltar água ela não sai ela é enjoada eu pensei assim mas toda planta é enjoada é que você lembra que eu falei no outro vídeo se fosse só plantar e coer todo mundo plantava todo mundo plantava tem que cuidar do trem que nem igual com o do menino tem aí eu queria eu queria plantar tudo ele me arrumou 2 mil muda rapaz e eu plantei e não cuidei muito direito da couve e a couve saiu filé era no mês de agosto na época de pendão ela não pendou ela faltou trato ela formou bonita e eu falei assim vou continuar plantando e a mãe não vamos deixar formar a muda e vamos tirando qualidade e foi tirando qualidade foi tirando qualidade acabou que essa primeira moita que me arrumou muda nós colheu ela 7 meses com 7 meses nós abandonou é por quê? ela abandonou porque tinha mais cor nova já tinha já nova com 7 meses tinha aquela de lá que era nova tinha mais pra cima aqui essa daqui que era nova aí ela abandonou ela era lá embaixo lá naquele lugar que tá arado ô Andrinho vamos supor que nem tem muitas pessoas que tá doido pra adquirir essas mudas dessas cor aí vamos supor a pessoa plantou agora você plantou tem 30 dias né a média essas mudas aí você já pode deixar elas crescer com as mudinhas pra pessoa repassar pra frente? pode eu vou te dar um exemplo olha aí já tem né já tá olha aqui ó já tá solta muda ó aqui é do tal mas a caisqui já é uma muda mas quando nós vamos plantar isso nós faz assim nós limpa a couve e deixa a forma dependendo do tamanho da moita uma ou duas mudas no pé entendeu? e mantém ela do bar ela sai mais resistente mais forte isso que essa couve ela solta muito broto aí a gente tira os brotos em cima e deixa formar a muda mais embaixo mais perto da raiz ah tá ela solta mais muda do que a couve manteiga então no caso? solta muito e os brotos dela se você manter adubação em dia tudo vira muda tudo pega essa couve ela é desaforada demais é mesmo? é bem pra ficar então? ela é igual rama de batata ela não para não nossa assim que é bom o pessoal tá doido querendo eu falo com você quem tem medo de plantar dela gente pode plantar de olho fechado porque eu ia parar assim o cara fala ah mas é plantar em lugar que dá pelotinha dá pelotinha gente ela dá pelotinha mas não atrapalha ela produzir cuidando com a adubação certa em dia porque eu adubo com ovo de 15 em 15 dias olha só pra você ver a couve o Jefferson lá no outro vídeo que a gente fez com o Jefferson ele até arrancou um pé da manteiga perto dessa aí essa daí também tinha uma pelotinha na raiz mas só que não atrapalha e aqui não tem não na moita de lá nós vamos abandonar ela ela já tá com 8 meses de colheita tipo assim tem essa nova aqui é melhor você pegar uma couve nova porque você vai ficar lá catando folhinho uma couveia tombada no mato isso aqui também até o comprador também fica mais satisfeito já chega aí você vê uma couve com 30 dias o tamanho da folha da couve a couve ela vai ficando muito velha a couve a folha dela já vai mudando um pouco não muda o Andrei? ela fica uma couve mais grossa começa a amargar um pouco entendeu? o Andrei em relação a comer essa couve aqui eu não cheguei a comer nem o moio dela não a gente dá diferença? ou não? a gente traz do costume se você pega uma folha dessa daí e comer você vai sentir ela amargar um pouquinho uma pouca coisa assim ela amarga um pouquinho mais do que a outra é que a outra couve como é que fala? vou falar bonita agora ela é suave né? suave é manteiga é por isso que eles colocaram o nome da manteiga essa daí ela é tipo assim ela amarga um pouquinho mas não é um trem que trapaz você comer ela aí nas saladas fica uma couve boa demais imagina ela é tipo assim ela fica a couve você picou ela fininha e fez uma salada dela ela não é aquela couve que murcha no meio da salada você não é pra comer ela é mais consistente afogada por exemplo assim ela afogada a pessoa tem que refogá-la um pouquinho mais entendeu? eu quando eu plantava só brócolis eu cuidava desse trem bem cuidado adubava toda semana batia foliar três, quatro vezes na semana eu morava no meio da horta entendeu? o foco que você usou hoje também é couve né? é couve eu plantei isso aqui mas é pra dar uma força pra ele aí agora meu irmão plantando você pode gravar um vídeo com ele quando ele plantar o brócolis seu irmão vai plantar não? lá embaixo lá perto do carro? é, lá embaixo pra baixo lá é aí assim se a pessoa trabalha só que o foco dela é só aquilo lógico que ela produz uma coisa melhor pra você ver o foco do ronildo é a alface e a hidroponia você já viu com essa alface a hidroponia dele é um trem que não tem defeito mas você chegou lá na couve dele a couve dele ah eu foco com cuidado porque o foco dele não é aquilo entendeu? meu foco é a couve o brócolis tipo assim eu dou uma adubada eu capim nele tem uma frase que fala que tudo que você foca expande e é verdade tipo assim você é bom no que você faz você tá tão focado ali na couve fazendo só couve 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 todo dia todo dia todo dia você acha tipo assim você adapta um jeito diferente de você trabalhar né é verdade o cara fala assim ah eu adubo com adubo tal e fica muito bom você adapta aquilo ali é igual o caso eu adubava a couve só com adubo 2612 aí foi o ronildo andrinho mas a couve gosta mais de cálcio super sim tem um trem tem muito cálcio por que você não faz a mistura um por um eu falei assim ah eu vou fazer fez só que assim eu não fiz um por um porque o super sim porque eu comprei foi pouco eu comprei só um saco só dá pra fazer um saco de adubo falei assim não vou fazer três por um mais fraco e vou jogar na couve pra ver se dá diferença e no três por um a couve deu diferença entendeu então é um trem tudo no teste né andrinho tudo no teste você vai adaptando o jeito de você trabalhar a gente tipo assim o cara só não pode ter a cabeça muito presa nas coisas pode não aí tipo assim você tem que testar as coisas que nem tem uma frase também que fala erre muito erre muito e erre rápido tipo assim você vê que não funciona você sai fora se tá funcionando você continua fazendo né a maior lição que você aprende é com o último erro seu último erro é ser o melhor professor e é verdade mesmo é tipo assim no caso de montar irrigação igual eu monto pela arena é muito enjoar de montar se você montar lá longe não morre se você montar muito perto vira barro tipo assim você vai adaptando não é só pra você ver a irrigação hoje já errei muito com isso montei ela longe já montei ela muito perto entendeu e agora já tá tudo mais ou menos na metragem que você precisa mais ou menos ainda não tá 100% pra mim é que tá melhorando nessa daqui ó a de baixo é entendeu tipo assim já vai adaptando não é só pra você ver tem quanto tempo que eu planto couve só agora que eu tô acertando com a irrigação você tá vendo tem que ir modificando você tem que acertar um jeito de facilitar por exemplo assim aí eu capino a couve e tal e ela fica suja uai boa um jeito de capinar sem cavucar capina mais rapano nem só por cima rapano é até eu mesmo eu capinava cavucando pra mim assim a couve gosta que nem tratou a couve gosta vou cavucar esse trem aqui eu capinava assim só que eu acabava de cavucar na hora que eu chegava lá no final da carreira o mato aqui tava pegando de novo verdade aí você aguenta direto nada aguenta a couve do mesmo jeito eu fazia assim não vou mudar o jeito de capinar aí eu peguei uma enxadinha moler bem moladinha capinando só rapando só cortando por cima da terra sem ficar mexendo a terra mexe mas não é cavucando igual eu cavucava né o Andrinho aqui que você tava falando o caso da água então isso o cantinho né o cantinho olha aí pessoal as folhas como que tá tudo verde escuro né diferente pra você ver aqui ó não tá molhando direito pra molhar direito essa bailarina tinha que tá aqui ó nesse lugar ó porque elas tem que topar ó essa daí tem fogo na água aqui sozinha e essa daqui não tá cobrindo ela tem ninguém ajudando ela né coitado é ué apanhamos hoje oito carreiras mais ou menos oito carreiras pra dar 300 móis 300 móis na média de uns 120 na média de uns 480 500 pés de couve arrebentando 500 pés hum agora só daqui 15 dias de novo você passa aqui né é hoje tem que dar um trato né por exemplo essa carreira que foi chegar a terra a gente tem que vir fazer esse mesmo serviço mesmo serviço que tá fazendo pra cima aqui né isso então você vai aproveitando já ô Andrinho isso vai matando dois coelhos com uma porretada só né mas a gente chegar a terra só nesse beco que tá limpo eu falei ô mãe vamos fazer esse trem de uma vez porque fica mais fácil de capinar depois aí ontem né chegou nesse daqui que tava limpo e cortou aqui pro mato murchar pode ver aí que o mato o mato murcha tá aqui ó a gente entope ele e vira esterco na terra esterco orgânico né é ó olha só pra você ver e nesse lugar aqui ô Andrinho você deixa ela sofrer um pouquinho tipo fica um dia de um dia pro outro sem costumo deixar costumo deixar o mato morrer né isso você vê outro negócio eu te falei a gente tem que prestar muita atenção você acabar lá igual aqui ó olha essa folha de couve tá começando a rushear não tá tá por quê falta de água e falta de nutrientes é mesmo olha aí pessoal vou até focar aqui pro pessoal ver olha aí tem mais pé roxo pra cá por exemplo se essa bailarina aqui em Tupi e a calada tá molhando não tá mas se não tiver essa daqui e a calada ali pra cobrir ela aqui não molha direito aí tipo assim ela rocheia por falta de água aqui outra folha roxa tá roxo mesmo pode olhar a canabeirada ó ó esse pé aqui ó aí você lembra que a mulher até te corrigiu no vídeo não é não é é remédio não é veneno veneno isso aqui tá faltando é remédio gente isso aqui também ó falta de calça e de boro remédio tá vendo eu não bati foliar nessa semana ainda tá vendo que ela tá até meio amarelada na ponta duas coisas tá faltando água e nutrientes no caso calça e boro ele é foliar ele é remédio que tanto que diminuiu a produção sua em relação ao frio porque agora nós temos de agosto né tipo assim já tá meio que acabando o frio aqui né geralmente as pessoas falam que no frio fraquece bem quando a sua mercadoria é boa muita gente dá valor tipo assim é é negócio de de lealdade eu tava comentando com meu tio lealdade é uma vida de mão dupla né se eu peço a sua você vai ter a minha quando tá difícil todo mundo quer a sua mercadoria né certo aí você escolhe quem que você vai atender aquele que é leal tem lealdade com você ele vai ficar quando as coisas estiverem tudo bem né quando tava difícil fulano me atendeu agora que tá tudo bem eu vou ficar com ele entendeu e assim foi o caso do vou citar aquele menino que eu ponho verdura pra ele o Ronildo entendeu quando tava difícil eu resolvi atender eu falei eu vou atender esse um ponto que vocês que vocês toca muito nele aqui e eu acho que que faz total sentido também é negócio de vocês já ter bastante tempo que vocês mexem isso e o CES é fiel com seus compradores não deixa faltar isso aí tudo eu acho que o cara que vai comprar verdura do C ele olha olha lá a verdura lá o cara nem chegou ainda a verdura tá lá já no jeito pro cara caminhão dele chega aqui em torno de 10 a 10 e meia no máximo 11 horas tem muitas pessoas que querem plantar horta mas só que planta aí colhe atrasado o cara chega a verdura não tá pronta aí o cara vai começando a passar raiva com aquilo rapaz quando chega com o tempo rapaz vai diminuindo o pedido do cara com certeza vai ele vai ele pensa assim fulano tem mercadoria boa só pra você ver me atrasa eu lá na minha viagem ele me atrasa eu separar a verdura tudo e os 6 anos inteiro cara muitos anos já que vocês mexem tá doido quantos anos mesmo que você está na lida não sei te falar porque antes quem plantava era o seu pai mas é tipo mais de uns 10 anos não tem? tem muito mais muito mais não é só você vender e receber e pôr o dinheiro no bolso e gastar ele você tem que ter um contato com a pessoa tem que ter uma amizade tem que sentar e bater papoê tem que tomar café tem que ir na hora dele e vir na sua o cara que só compra e paga e vai embora é na primeira oportunidade de dar tchau pra você te dar é isso aí galera esse foi mais um vídeo para o nosso canal espero que vocês tenham gostado pessoal se vocês gostaram se inscreve ativa o sininho deixa aquele forte like para estar fortificando ainda mais o nosso canal que Deus abençoe todos vocês até o próximo vídeo fui fui Obrigado.